Olá pessoal, meu nome é Clóvis, bem-vindos ao canal Biker do Compostela. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre o dia a dia do peregrino. É um vídeo em formato de vlog, então vou comentar dos perrengues, vou dar várias dicas de acordo com o que vai se desenvolvendo, os estágios, o pedal e tudo mais. Vai ter muita informação, muita informação. Vou falar sobre albergue, sobre a bicicleta, sobre o caminho, sobre o terreno, enfim. Tem vídeos mais específicos em relação a dicas, eu sei, mas esse vai ser do dia a dia mesmo. Qualquer coisa que eu estou no meio do pedal e eu acho que pode ser uma dica importante, eu falo e aparece nesse vídeo, tá bom? Não vai ser um vídeo tanto assim em relação a, olha só que coisa bonitinha, olha só a paisagem do caminho, as atrações do caminho, não. Esse vídeo vai ser mais sobre a experiência do dia a dia mesmo, né? Eu sempre começo um dia falando, olha lá, bom dia, hoje é dia tal, a temperatura está assim, o pedal vai ser tanto, né? Quilometragem, distância, altimetria, os perrengues, vou falar bastante, porque às vezes as pessoas assistem os vídeos do Caminho de Santiago e vê só aquela coisa bonitinha, olha só a bicicleta, o céu, né? A Espanha, aquela coisa e tal. Mas quando chega lá, fala assim, pô, não sabia que era assim, né? A gente olha na internet, é tudo muito fácil, né? E tem perrengue, tem bastante perrengue. Apesar que não foi uma peregrinação sofrida, mas sim, tive meus perrengues, tive uma queda, fiquei doente com gripe, com resfriado e tal. Então tudo isso eu falo no caminho, vocês vão ver como é que eu me posiciono em relação a isso durante o caminho e tudo mais. não tem aquela coisa de certo e errado, o que eu fiz é certo, o que o outro faz errado, não é isso. É somente um relato da minha experiência, estava junto com um amigo meu, Elias, mas é somente um relato da minha experiência e compartilhando com vocês aí as dicas que eu acho interessantes, as dicas que eu acho importantes, informações importantes. Então eu acredito que esse vídeo não é um vídeo assim, pra quem quer, ah, deixa eu dar uma olhadinha sobre o caminho de Santiago. Não. Esse vídeo aqui é mais pra quem realmente quer fazer o caminho de Santiago, que tem às vezes a data marcada, pra sair já, né, e tá pesquisando bastante coisa no YouTube, ou então, pras pessoas que já fizeram o caminho de Santiago e que quer matar saudades, né? Então é esse, que é o meu caso quando eu assisto o vídeo das outras pessoas. Eu assisto vários vídeos e as pessoas fazem o caminho, vêm, postam o vídeo, tem muita gente que faz o caminho e entra em contato comigo durante o caminho e eu respondo com o maior prazer e as pessoas compartilham o caminho deles comigo e eu assisto o vídeo também, enfim, gosto muito, né, tanto é que eu fiz um canal sobre o caminho de Santiago de bicicleta, então gosto muito e essa interação é muito, muito legal. Mas enfim, é isso sobre esse vídeo. É um vídeo longo, então quem é... Pega aí uma pipoca, mano, que vai ser um vídeo longo. Bom caminho pra vocês, boas preparações, pra quem estiver se preparando, espero que façam um excelente caminho e pra quem já fez o caminho, sabe o quanto é bom fazer o caminho de Santiago. Um grande abraço e bom caminho. Pra quem quer sair bem cedo do albergue. Se o albergue oferece café da manhã, é excelente, porque você não sabe quando que você vai encontrar um bar aberto ou uma padaria aberta. E esse albergue La Coquille de Napoleon oferece café da manhã logo cedo. E aí, bom dia. Bom dia, hoje é dia 14 de setembro de 2022. Eu tô aqui em São Jean-Pierre de Porto, indo buscar o meu amigo Elias. A bike dele não foi pro albergue. Tem que buscar a bike na loja de bicicleta. Então, a loja abre às nove. Agora são oito e vinte e seis. Camino. São oito e vinte e seis. E eu vou pegar ele lá no albergue Beilari. E vamos até a loja de bicicleta. Dá uma arrumadinha na bicicleta dele. Aí a gente sobe os Pirineus. Até agora tudo tranquilo. O clima tá bom. Não tá suposto a ter chuva nos Pirineus. Tá bem favorável hoje. Então vai ser um bom encaminho pra todo mundo. Vou entrar em São Jean. Peregrino pra caramba. Não tá vindo. Peregrino pra caramba. E aí, mano. Pegamos as bikes aqui. Vamos voltar lá pro albergue do Elias. Vamos pegar as mochilas. Arrumar tudo. E aí, mano. A gente vai tirar os albergues. Os albergues leva com a gente pra... É, quando a gente chega lá, sim. Porque lá tem... Tem armário, entendeu? A maioria dos albergues tem armário. Aqui, por alguma razão... Não tem. Lá a gente coloca uma moeda, acho que de um euro, dois euros, sei lá. Armário. E aí, mano. Saindo de São Jean. Beleza. Vamos só fazer mais uma paradinha. E estamos no caminho, mano. É isso aí. Bom caminho. Bom caminho. Bom caminho. Primeiro dia de pedal no caminho de Santiago. Dia 14 de setembro de 2022. Quanto caminho, mano? Começando pelo Porto Spain. Às 9h33 da manhã. E aí, mano. Pegar a primeira ladeira. Inclinaçãozinha aí, básica de... 20%. Aê. Começando agora. Oficial, mano. Subindo os Pirineus ali, ó. É naquela direção que a gente vai. Vai ser foda. Vai ser legal pra caralho. Vai pra frente, só pedreira. Só subida. Aê, galera. Abraço. Bom. Vento pra caramba. Agora começamos a trilha de barro aqui. Essa parte, a inclinação é a maior. Provavelmente, ali em cima, acho que dá 35%, se não me engano. Mas vamos lá, mano. Camino. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. No caminho, passei na sua... ... ... ... galera isso é bonito demais a foto vídeo não faz justiça a paisagem dos pirineus é linda é difícil mesmo com bike elétrica pessoal fala é fácil não é fácil para ninguém sabe de carro lá é fácil mas é muito legal eu vou fazer o seguinte nós vamos lá para colocar no pezinho vai lá pega uma coisa para beber e tal os caras aqui são meio chatos a hora do orison agora o caminho vai ficar um pouquinho mais fácil quer dizer não é fácil mas é mais fácil eu não regulei o pneu comecei a subir a montanha vi que a bicicleta tava pesada demais falei a deve ser os alforges né que tão pesado nada era o pneu que não tava regulado devia ter regulado lá em São Jean e vamos ver um refúgio aqui nos Pirineus é refúgio de pedra ali no caso de mal tempo vamos ver se ainda tem alguma coisa lá dentro ó sei não no caso de mal tempo é um palácio que vista cara meu Deus do céu nós fomos abençoados com o Pirineus aí cheguei aqui no alto de Ilbaneta e eu e o Elias a temperatura dos Pirineus foi fenomenal foi muito boa a subida dos Pirineus foi muito boa cansativo mas foi muito boa e a descida também foi muito boa enfim estamos a menos de um quilômetro de Roncesvalles e agora é chegar lá tomar um banho rotina de albergue bom dia dia 2 do caminho de Santiago saindo aqui de Roncesvalles Roncesvalles a caminho de Pamplona deve ser por volta dos 45 47 quilômetros hoje hoje o tempo tá não tá frio mas tá suficiente para colocar uma blusa Buenos dias e o desafio hoje maior é a descida do erro mas tranquilo depois deve chover a tarde na previsão do tempo deve chover a tarde e vamos ver como é que vai ser se Deus quiser vai ser tudo jóia a nossa peregrinação a nossa bissegrinação hoje fazer uma paradinha lá na placa de 790 puta tem gente tem gente pra caralho já lá na placa de 790 E aí 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 bom caminho ala da ala da aqui é a descida do erro que é uma descida que tem a tendência de ser bem técnica a não ser que mudaram tem a tendência de ser bem técnica vamos ver vamos lá, mano vem o caminho começou, mano vamos lá, maninho força que é nóis Santiago, vamos lá, ajuda nóis aqui é, mano até agora tá tranquilo vai chegar uma hora que não vai ser tão tranquilo assim mas por enquanto, ok vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E aí Manu Não é mole, não Bom caminho Bom caminho Obrigado Obrigado Bom caminho Obrigado 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 Nossa Senhora Aqui Quando não dá Não tá confiante Sai da bike Deus abençoe esse pneu É um desafio legal Mas isso aqui Um desafio igual esse aqui Esse desafio aqui não dá Mano, descer aquela laje lá Aquelas pedras não foi fácil não Tive que sair da bike algumas vezes Algumas até achava assim Ah, talvez dá, talvez não dá Mas é uma pancada forte pra caramba A bicicleta e A gente quer que a bicicleta termine também né Eu quero terminar e eu quero que a bicicleta também termine Depois de 43 km E um capacete desalinhado Chegamos aqui Aqui em Pamplona A gente se perdeu um pouco pra chegar aqui Mas chegamos mano Boa no caminho Boa no caminho Que pareça Ninguém no celular Olá, bom dia Saindo daqui De Pamplona O albergue O albergue muito bom O albergue Ibarola Os donos do albergue Sensacionais Cara Hospitaleiro muito bom O albergue limpo Chuveiro Excelente Enfim O albergue muito bom Teve uma galera Teve uma galera que fez festa a noite Mas faz parte do negócio Agora nós estamos indo em direção a Estela São 9 e 6 da manhã Esquecendo de falar também Que hoje nós vamos pegar o Monte do Perdão Uma subidinha meio pedregulhada e tal Não é muito fácil Mas com a bike elétrica Ajuda bastante E Depois tem a descida do Perdão Que é uma descida longa E rápida Precisa tomar muito cuidado Ae mano Saindo de Pamplona Em direção Do Perdão Alto do Perdão Destino final é Estela Mais ou menos uns 50 km Aqui estamos passando Lateral A Universidade de Navarra Muito bonito aqui Plomplona mudou a sinalização um pouquinho Agora tem sinalização de trilha para bicicleta Com o caminho E trilha para peregrino Muito legal Muito bem sinalizado Show de bola A gente tem que fazer um jeito da mochila não sair então Ela vai ficar para os lados né Agora coloca sua mochila em cima Mas tem que ficar para lá E aí Espanholas E aí E aí Buen caminho Buen caminho Viro single track de novo mano Buen caminho Obrigado senhor Muito obrigado Buen caminho 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 chegamos em Puente de la Reina agora são meio-dia e cinco devemos chegar em Estela por volta de estamos na metade do caminho basicamente são 50 km juntos até Estela a gente já fez 26 a basicamente metade do caminho aí passando pela Puente de la Reina Bom dia esse daqui é o Agora Hostel em Estela esse albergue é muito legal o atendimento aqui é fantástico muito limpo tem até elevador mas elevador demora para caramba mas é um excelente albergue altamente recomendado é a segunda vez que eu fico aqui bom dia hoje dia dia 18 de setembro de 2022 saindo aqui de Estela a temperatura tá agradável não vai fazer frio não vai chover no trajeto devemos misturar um pouco de trilha com estrada vamos passar na fonte de vinho e a parada hoje vai ser em Navarrete são 60 km de pedal a e deve ser tudo tranquilo até agora tá tudo é muito favorável as bicicletas também a enfim o albergue que a gente ficou foi um excelente albergue e olha só isso daqui é muito legal a Estela tem esses portais muros muro grosso para caramba preparados para invasão e saindo agora da fonte de vinho agora sai da frente que eu tô alcoolizado ali depois de beber aquela concha toda de um vinho meio vinagrado brincadeira o vinho tava ok ae mano passar pelo túnel essa parte da trilha eu nunca fiz nos outros dois caminhos eu peguei a carreteira e nesse aqui uma pedaço para uma parte da trilha fazendo diferentes versões do caminho e bom dia hoje é dia 18 de setembro 2022 estamos aqui no hotel canha de viana e estão começando já preparar as bikes para a nossa jornada de hoje 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 vão ser 74 km mais ou menos até a cidade de belourado e depois vai ficar um pedal fácil aí de 45 km até burgos indo agora do hotel catalunia em viana está muito difícil arrumar acomodação a gente está tendo bastante problema com acomodação os outros caminhos que eu fiz reservando um dia de antecedência está ok nesse caminho aqui a gente está precisando reservar dois três dias de antecedência porque está ferro agora começa o dia de boa hoje a temperatura está boa pouco friozinho agora de manhã colocamos um pouco mais de roupa para conseguir para não pegar ontem eu peguei muito vento e não foi muito bom para mim não estou resfriado gripado nada disso mas estou com o peito carregado e não é legal a gente cansa mais quando é assim mas é isso o resto está tudo tranquilo dormimos bem comemos bem pronto aí para os 76 km que venha é isso aí viana abraço para você em direção a logronho e depois destino final belourado bom caminho que lugar muito doido é isso aí é isso aí não deixa a bicicleta cair da pinguela mano esse ano até que tem uma corrente hoje é dia 19 de setembro 2022 saindo aqui de belourado na direção de burgos ontem a gente pedalou 76 km e hoje vai ser um pedal mais curto de 46 temos uma serra na nossa frente que não deve ser grande grandes problemas e o pedal hoje não deve ser um um pedal difícil não a temperatura hoje tá frio agora de manhã há muito não mas tá frio e deve esquentar até a volta do meio-dia deve esquentar meio-dia uma hora para ir mais ou menos o horário que a gente vai chegando em burgos e aí a gente vai tirando as camadas de roupa né mas é isso até agora a ontem foi bem cansativo o pedal mas até agora sem lesão sem grandes problemas fora o cansaço normal sem grandes problemas tomar um cafezão e estamos prontos aí para encarar o caminho de santiago hoje e aí 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 é sempre um baile chegando em burgos a gente já já passou o aeroporto e agora a gente pega essas setinhas amarelas aqui ó na calçada mesmo e reza para não ter uma galera entrando para trabalhar porque o pessoal ficar nervoso e eu também ficaria mano se entrasse um pessoal na minha cidade fazendo peregrinação na contramão eu ia ficar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Passando aqui por esse portal que é muito louco Mas eu estou resfriado, nariz escorrendo, a garganta está meio mais ou menos Enfim, vamos fazer o melhor que a gente pode Se não der para chegar a Carrion, eu paro antes Porque amanhã tem um pedal de 113 E aí se parar antes hoje, provavelmente afeta o pedal de amanhã também Só que a saúde vem em primeiro lugar Seguir as setas amarelas A seta amarela diz para cá E daqui, onde estão as próximas setas amarelas? Sei lá, mano E aí, e agora? É dessa parte... É lá na frente? Você viu? Então beleza, vamos lá É, terceiro caminho eu ainda me perco, mano Vamos aqui, ó, saindo de Burgos É, é isso aí, mano Hoje o pedal é de 85 quilômetros Já pedalamos 7 Beleza, quase 10% É, é isso aí É, é isso aí É, é isso aí É, é isso aí Chegando na subida de Castro Jerez É a última subida depois do retão Depois entramos na meseta Que é um retão Enfim, a subida de Castro Jerez Acho que é um quilômetro Dois quilômetros Uma subida bem inclinada De 15, 17% Eu acho por aí E graças a Deus Que eu estou de bicicleta elétrica Porque senão Seria um pouquinho complicado Já fiz de bicicleta convencional E foi foda Tive que empurrar a bicicleta A maior parte do trajeto Subindo aqui O Castro Jerez É foda Mesmo com a bicicleta elétrica É foda Diz lá embaixo 12% de inclinação Mas, deixa eu ver aqui no GPS Aqui no GPS está marcando 16% Eu imaginei que não era 12% Está bem inclinado Vai ser 12% Isso aí A visão aqui em cima é maravilhosa Vale a pena Descendo o Castro Jerez Mas, uma descida de 15% O freio tem que funcionar bem aqui Ainda caminho de Carrion de Los Condes Tá calor pra caramba agora Já pedalamos 60km Faltam mais 25, 26km por aí É isso aí galera Buen Camino Hoje é dia 21 de setembro de 2022 Saindo do albergue aqui de Carrion de Los Condes Com sentido Com sentido a Leão Vai ser um pedal de mais de 100km Mas Não sei não Eu fiquei gripado, resfriado E não estou 100% Muito congestionado ainda Enfim Se começar a ter febre Essas coisas assim Aí eu vou parar Mas Ontem eu tive uma queda também De bicicleta Eu me distraí Peguei uma Peguei a guia E bati bem forte Então hoje O meu ombro direito Está doendo bastante O cotovelo direito Está um pouco inchado Doendo bastante O joelho Graças a Deus Só Deu uma ralada Mas não está doendo Só incomodando um pouco Porque está cheio de Band-Aid Mas é isso A altimetria de hoje Deve ser tranquila Minha estratégia vai ser Começar o pedal devagar E ir progredindo conforme O pedal vai acontecendo E Tendo possibilidades de continuar Mas é isso Sem querer colocar Muito drama Mas essa é a realidade Do pedal de hoje Quilômetros Sei não Não sei não Vou fazer o melhor Que eu posso aqui Mas Não sei se vai dar Mais 80 quilômetros Naquela direção Pelo menos Está foda hoje Energia baixa 80 quilômetros Até Leon Vamos ver Vamos ver Olá Bom dia Hoje saindo de Saragum Com destino No caminho Com destino a Leon Vai ser um pedal De mais ou menos 60 quilômetros Leon Às vezes é uma cidade Um pouco complicada Para entrar E achar os Então a gente vai procurar Pela trilha A partir daqui De Saragum Procurar Pela trilha Dos peregrinos Ao invés De pela estrada Que aí a gente Economiza Alguns quilômetros Também É um pouco Mais lenta Mas Ninguém está Com pressa E é isso O pão O GPS Acusando Aqui Que não Registrou Enfim Saragum Foi uma cidade Legal Cidade acolhedora Tem muita Coisa para se ver Em Saragum Mas foi Legal passar Por aqui Tem uns Monumentos Que são até Ok Um monastério E tal A temperatura Hoje Está baixa Está acho Que uns 50 Fahrenheit 50 e pouco Fahrenheit A máxima Acho que é de 71 Prevista para hoje Para essa região E Eu me recuperei Bem Não estou com tanta Coriza Estou um pouco Congestionado ainda Mas não estou com tanta Coriza Igual estava antes Não estou com aquela Dor frontal De dor de cabeça Tipo sinusite Nada Meu pulmão Está um pouquinho melhor Ainda não estou 100% Mas o pedal Hoje Apesar de ser 60 km Deve ser um pedal Bem enrolado Bem Com altimetria Bem generosa Bem reta Então a gente Não deve ter Muito problema Não Aí mano Chegando aqui em Leão Já falta uns 10 km Obrigado senhor Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL Aê mano, etapa número 8 ou 9, sei lá, concluída Hoje saindo de León com destino a Murias e Requivaldo No GPS a gente vai colocando Astorga E vamos na direção de Astorga Sair de grandes cidades é sempre um pouco mais complicado Porque eu não conheço Da última vez eu me perdi aqui em León Saindo daqui, fui na direção de Oviedo Outro lado da cidade Enfim, dessa vez espero que não me perca tanto Mas de praxe vou parar várias vezes aí pra olhar o Google Maps Mas é isso, a temperatura tá boa A gente ficou num hostel muito bom Do colado na catedral Mais perto que isso da catedral a gente tinha que dormir no altar E enfim, foi muito bom, tava muito legal Excelente lugar, localização, preço por causa da localização Enfim, tudo muito bom Foi, sem dúvida, a melhor estada em León até hoje A melhor estada em León É isso aí Tem que se adaptar, né mano Vai se adaptando de acordo com Com o trânsito aqui E o trânsito aqui logo cedo Será que eu passo nesse cantinho aqui? Vamos ver Não, eu não vou passar não Por aqui, ó Pelo trânsito de carro mesmo Aí tem uns carrinhos passando aqui bem pertinho Colado em nós Mas vamos lá, mano É isso aí Sobrevivi Buen camino, mano Já pedalamos 23km Saindo de León Aqui na ponte de hospital de Órbido Vamos lá, mano Vai que dá Aê Pedra pra caramba, mano Que isso Estão chegando em Astorga já O que é isso? O que é isso? Vou pegar essa parte aqui Que a galera anda Que tem menos pedra Nada, mano Tem pedra pra caramba Vamos lá, vamos lá Oh, 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 oh Se for eu te amo Sai da mão não, bicicleta Sai da mão não Que só um acidente por caminho Tá bom Olha de manhã Altimetria Tranquilo Tudo reto Eu acho que pela carreteira Ia ser tudo reto Mas Indo pela trilhona Aqui, ó Tá osso o negócio Pedra pra caramba Pegamos Uma parte pedregulhada Aqui, ó Ninguém merece Parece que agora Deu uma aliviada Isso aí Buen camino Fizeram um calçadão De pedra aqui Muito legal Tem que descer Segurando no freio Porque é Cardira Descidinha aqui Mas melhor Do que subida Nossa senhora Pegou uma subida Pedregulhada Ali atrás Que Deus do céu Entrar na A plaza de Astorga É uma rampa E tanto, velho Vamos ver O GPS O GPS Tá dando 2% Vai nunca Ok Hoje é sábado, dia 24 de setembro de 2022 Saindo daqui de Urias e Requivaldo Com direção a Pão Ferrada Hoje temos a subida da Cruz de Ferro A descida da Cruz de Ferro Estou passando aqui em frente ao albergue Las Aguidas Que foi o albergue que eu fiquei da primeira vez que eu vim E o mesmo cachorro pastor alemão está lá ainda Enfim, foi uma excelente experiência aqui em Urias e Requivaldo Ficamos num albergue legal E agora é isso A tendência hoje é começar a subir, subir, subir gradualmente Até chegar no pé da subida da Cruz de Ferro E lá é uma subida um pouco mais íngreme, constante E depois uma baita decidona perigosa até Tem que tomar muito cuidado Mas é isso O clima está bom Então também não A tendência é ir esfriando daqui pra frente Cada vez mais frio Hoje a temperatura máxima não vai subir muito Então Já sai de manhã um pouco mais agasalhado Mesmo porque eu peguei um arroz estriado nesse caminho Então tem que me prevenir Ainda estou um pouquinho congestionado Estou bem melhor Nem se compara Mas ainda estou um pouco congestionado Mas é isso Boa no caminho E ainda na direção da Cruz de Ferro Aí os trechos em que a estrada fica do lado da trilha E a trilha tem muito peregrino Geralmente eu pego a estrada É mais rolado Só que aqui é mais ou menos Porque ali a trilha fica do lado direito Tem trechos que tem um puta trânsito de peregrino E tem trechos que não E a estrada Apesar de ser uma estrada Pouco Movimentada Não tem break down lane Não tem aqui Muito espaço pra Pra bicicleta Andar, né? Não tem acostamento Então É É sempre Aquela O equilíbrio entre Aceitar o risco E tudo mais Mas As duas outras vezes que eu subi Eu subi por aqui Pela estradinha Eu pego a trilha lá atrás Um pouquinho E subo aqui Pela estradinha Mas é isso aí Próxima cidadezinha Acho que tem umas duas ou três cidadezinhas Antes de Rabanal do Camino E Rabanal do Camino Ali é É o começo da subidona, né? Pra Cruz de Ferro Boa noite do Camino Passei agora Rabanal do Camino Aqui na subida da Cruz de Ferro Tá ventando pra caramba Vento contrário E frio Tá frio hoje Mas é isso aí Daqui a pouco eu chego em Fonsebadon E depois em Na Cruz de Ferro Descer a descida da Cruz de Ferro Com esse vento aqui Vai ser Feroz E frio também Mas vamos lá, mano Buen Camino Mano, chegando em Fonsebadon Vento pra caramba Frio Desgrilo Esse ano A subida judiou Saindo de Fonsebadon Pegando aqui um pouquinho de pedra Claro, se não pegar pedra Não estamos na Espanha Tá frio Sei colocar o meu Minha capa de chuva Pra fazer mais uma camada de De roupa Porque tá muito frio Uma blusa de manga Comprida pra frio Uma camiseta Por cima dessa blusa Uma blusa De meia estação E a capa E a blusa de chuva Por cima Agora eu tô sentindo frio Só no rosto Mas O tronco tá tranquilo Cheguei na Cruz de Ferro É isso aí Agora me despeço da Cruz de Ferro Começar a descida Na Cruz de Ferro Que é uma descida perigosa E rápido E passar por Alcebo Molina seca E Ponto ferrada Placa Atenção ciclistas Atenção ciclistas Outstanding strong In 15 km Circula Com cúcia Nossa Parece uma montanha russa Linda a paisagem Linda Nossa senhora Que paisagem Putz grilo Fenomenal Estamos aqui em El Cibor Toda vez que eu desço aqui Eu acho que eu tô num filme Dos três mosqueteiros É muito louca essa vilinha Bem interessante A construção Em Guiana Cierra de Portas Estou vestindo errado O negócio aqui Estou vendo que está errado Agora sim Hoje é dia 25 de setembro De 2022 Um domingo Estamos saindo daqui De Ponferrada Com sentido No sentido A O Cebreiro Deve ser mais ou menos Deve ser mais ou menos Uns 54 km No final Tem a subida Do Cebreiro Que é Meio carne de pescoço Mas pra bike elétrica Isso não é um grande problema E Ficamos num albergue Muito bom Já é a terceira vez Que eu fico nesse albergue Que é o albergue Guiana Excelente albergue Excelente pra bicicleta Tem toda uma mecânica de bicicleta Lá embaixo Lugar pra parar Perfeito Enfim, muito legal Fica bem localizado Perto do castelo Então eu recomendo bastante O dia hoje está frio Agora de manhã Estou saindo daqui Preparado pro frio E é isso Deve ser um pedal De 54 km Subida do Cebreiro E mais umas Filmagenzinhas aí Pelo caminho Valeu galera Buen camino Isso aí Castelo de Ponferrada Show de bola Visitamos o castelo ontem Ontem visitei também O museu do rádio Toda vez que eu vinha Pra Ponferrada Eu escutava falar Desse museu do rádio Mas Nunca visitei Ontem eu visitei Foi legal Enfim, tudo Joinha Fizeram O caminho No meio do condomínio Ela falou Não, não Vou fazer o condomínio O pessoal falou Meu, mas aqui é o caminho Ela falou Não, não, não Vou fazer o condomínio aqui Então o caminho Tem que passar No meio do condomínio Aí ó O caminho passa No meio desse prédio Não sei nem se é um condomínio O que que é Mas passa no meio desse prédio Muito doido Saindo de Ponferrada Bom caminho De ano passado Passei aqui Fiz um voo de drone Muito legal Nessa pontezinha aqui E agora chegando perto Do pé do sebreiro Mais uns Uns 15 quilômetros Até o pé do sebreiro Trechinho de Estrada para peregrino Aqui é o caminho do sebreiro Eu não sei se aqui já é Galícia Parece Mas eu acho que não é Galícia ainda não Porque o totem da Galícia Fica no alto do sebreiro Então eu tenho a impressão Que aqui não é Galícia ainda Mas é bonito aqui Muito bonito Muito legal pedalar aqui Do lado da estrada Só que seguro Enfim Muito legal São 11h36 da manhã agora Ainda estamos Num ritmo bom Devemos chegar No sebreiro Pro lado de umas duas da tarde Eu acho Ou até antes Já rodamos quase 30 quilômetros E se tudo consegue Vamos dar mais uma paradinha Ainda antes de começar A subir o sebreiro Olha a graça que é essa E algumas paradinhas Durante o sebreiro Para tirar foto Mas Está tudo Até agora Tudo tranquilo Tudo indo bem Fui entrar numa igreja agora Estava tendo missa Eu abri a porta devagarzinho E aí aquela porta Que tem aquele Batente alto Eu dei uma bicuda No batente Cara Fez um puta barulho O padre olhou Estava cheio de freira Lá dentro Todo mundo olhou Para a minha cara Eu só fiz o sinal Da cruz E fui embora Falei Mano Estou atrapalhando A igreja da missa Dos caras de domingo Das freiras E tudo mais Enfim Peregrino Não é mano Bicegrino Buen camino Febreiro Passou a placa De las herrerias Tem aqui Uma Uma saída À esquerda E aí Vamos lá Mano Opa Joinha Beleza Tudo bom E você Tranquilo De onde São Paulo São Paulo São de Santa Catarina Floripa Oh que beleza Quatro cabeças Oh Quatro E daí Legal Eu vi a bandeira Eu vi a bandeira do Brasil Falei assim Ah é brazuca E daí Como é que está Está Saí de onde Saí de Pão Ferrado Pão Ferrado E aí Joinha Parlista Parlista Mano É paulista Mano Paulista E corintiano Já vou avisar Porque eu sei que tem Galera que não gosta É melhor Corintiano É melhor ficar perto E ir longe E aí Jair Tudo bom Prazer Clóvis Tudo bom Tudo bom com o senhor Jair Clóvis Meu amigo está vindo aí O nome dele é Elias Carioca Está pertinho Daqui até lá Acho que é 1,5km 2,5km Pertinho Pertinho E daqui pra frente A subida Fica mais sossegada Aqui é tudo pertinho Tudo não sobe É tudo pertinho Tudo não sobe Isso A gente se vê lá A gente se vê lá No Sebreiro Sebreiro é pequenininho Bom dia Feliz Feliz Prazer Aí Daqui a pouco Inçalar Daqui a pouco Acabou com o ter espaço Nada Que até lá Não tem ladeira Não Tranquilo Não tem nada Bom dia Saindo aqui do Sebreiro Hoje é dia 26 de setembro De 2022 Segunda-feira Tá frio Não dá pra enxergar nada Aquela vista bonita Do Sebreiro Esquece Não dá pra enxergar Muita coisa E Vamos descer aqui Na direção de Samos Tivemos uma boa hospedagem Tivemos uma boa hospedagem No Casa Carolo Mas é isso Hoje em direção de Sárria Com frio pra caramba Pouca visibilidade E Deve ser um pedal curto Não deve ser um pedal difícil Mas é isso aí Dá nevoeiro pra caramba Boa noite Aqui pelo Pela lateral do Mosteiro de Samos É muito doido esse mosteiro Ano passado eu vim aqui Filmei É muito legal mesmo Porto Marim 9 Santiago 114 É mano Considerando que o caminho Se considerar o caminho For 840 km Já pedalamos mais do que 700 Mesmo se considerar que o caminho Tem 820 Também E se considerar 800 A gente está quase nos 700 É isso Penúltimo dia do caminho Do Santiago E é Foi um excelente Até agora um excelente caminho Hoje está um bom dia de pedal Vamos pegar uma descidona aí Agora até Porto Marim E o caminho Hoje e amanhã é serrilhado Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce É o terreno da Galícia É isso aí Boa no caminho Aí passando a ponte de Porto Marim Já pedalamos 24,5 km Dos 63 do dia Já praticamente fizemos um terço do pedal de hoje São 10 para as 11 da manhã E Até agora tudo bem Agora tem essa Essa escadaria aqui De Porto Marim Vou tirar uma fotinho aqui E seguir em frente Na Galícia sim Muito trânsito Cheio de gente Mas acho que parece um molecado de escola Vem caminão Vem caminão Obrigado Obrigado Vem caminão 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 É assim mano Aqui é assim Na Galícia Na base do Vem caminão E E o baita trânsito de peregrino Olá, bom dia Hoje eu estou falando daqui de Melide Estamos saindo com chuva A sentido de Santiago de Compostela Vão ser 53 quilômetros A temperatura está boa, não está ruim Está friozinho assim, mas não está aquele absurdo Pelo menos não está nevando Pelo menos não teve terremoto, furacão Essas coisas assim E a gente deve chegar em Santiago relativamente cedo E amanhã, Finisterra e Muxia, mano De ônibus, de ônibus E é isso aí, galera Depois de 760 quilômetros de pedal, mais ou menos Pelo menos, um pouco mais, um pouco menos Só vou ter certeza da quilometragem quando olhar no Strava Mas vamos chegar aí em Santiago de Compostela Foi uma peregrinação muito bem executada Muito bem planejada E é isso aí Buen Camino A Caminho de Santiago No Caminho de Santiago Onde está chovendo E já pedalamos quase 4 quilômetros Mas está ótimo, mano Aê, mano Chegamos, velho Olha lá Olá Isso aqui é o pátio interno Da Catedral de Santiago de Compostela A 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 Catedral de Santiago de Papá A Catedral de Santiago de Compostela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL